Vidas negras importam. Queria falar para o meu povo. É com vocês que eu quero falar hoje. Primeiro, como professora de história, lamentar o profundo desconhecimento histórico apresentado pelos senhores e senhoras deputadas aqui que nega a nossa história, que tenta apagar a memória de tanta dor, de violação, mas de tanta resistência do nosso povo. 13 de maio definitivamente não é dia de comemorar. 13 de maio é dia de denunciar. Denunciar esse próprio apagamento de que a nossa liberdade foi concedida pela bondade de uma princesa. Nós nascemos livres e vocês, e também parentes dos senhores e senhoras que aqui sentam e usurpam o poder do povo nessa casa, tentaram roubar a nossa liberdade. Fomos milhões sequestrados do continente africano. E aqui, escravizados e escravizadas, aqui tentaram tirar os nossos nomes, sobrenomes, apagar as nossas religiões, a nossa fé, as nossas culturas. Estupraram as nossas mulheres e a miscigenação, o tal mito da democracia racial no Brasil, é fruto do estupro dos colonizadores. Isso tem que ser enfrentado. 13 de maio é dia de denunciar é dia de denunciar a permanência de um passado colonial em que os barões do café, senhores do engenho, parentes dos senhores, matavam, escravizavam os nossos corpos e que esse passado ainda não terminou. Não terminou nessa casa. Ainda a expressão de uma lógica escravocrata que não se encerrou. Tem aqui um ruralista que avança sobre terras indígenas e quilombolas. Tem aqui a bancada da bola que ganha dinheiro com a Taurus e que quer seguir matando preto e favelado. A escravidão não acabou e isso pode, eu já vou concluir, senhor presidente, isso pode ser verificado que num Brasil que se mata tanto, 77% dos homicídios são de pessoas negras, filhos de mulheres como eu e como muitas que estão aqui. O Estado, representado por muitos dos senhores, tem sangue nas mãos dos quatro jovens assassinados ontem no Vidigal, sangue de Maria Eduarda, sangue de DG, sangue dos que foram vitimados na chacina do Salgueiro, nas chacinas da Maré, sangue dessas mães que mesmo vivas choram a morte e o encarceramento dos seus jovens filhos assassinados pelo Estado. mas é bom que os senhores saibam que se essa história de dor que se expressa nas dolorosas estatísticas de um Brasil colonial que ainda persiste, somos maioria do feminicídio, nós mulheres negras, de mortalidade materna, de mães de assassinados, de lesão corporal dolosa, mas também somos maioria da resistência, desde os navios negreiros onde os senhores nos enfiaram, parentes dos senhores que sentam nessa mesa. Nós éramos resistência, temida, e é bom que também sigam temendo o poder do povo negro, o poder do povo que não está nessa casa, mas é maioria das favelas, periferias, que não vão aceitar blindado, atirando em cima de favelado preto, que não vão aceitar corte de 30% para impedir negro de entrar na universidade, não vão aceitar acabar com as cotas raciais, conquista do movimento negro, não vão aceitar que a gente acabe com a Previdência e impeça trabalhadoras para concluir domésticas negras de se aposentarem, não vão aceitar que Marielle Franco concluindo, siga executar o mundo vai concluir. Já dei dois, hein? Sem que o Estado nos dê respostas. Eu termino com isso porque hoje, dia 14, um ano e dois meses da execução política, senhor presidente, e agora eu queria me dirigir ao senhor de uma mulher negra favelada que tinha na sua voz a denúncia de tanto sangue derramado pelo Estado. Enquanto não houver uma resposta de quem mandou matar a Marielle, a democracia estará incompleta, incompleta, essa mesma democracia que os nossos filhos nunca vivenciaram pela Namente. Não é por Isabel, é por Dandara, por Luísa Maim, por Teresa de Benguela, por nossas vítimas do Estado, negras e por Marielle Franco. Todo poder... Às vezes, goi. Então, está doendo ao pessoal que mais proclama aqui em algumas vingardades. Começou, começou para baixo. Vida a ser de todos, 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 Obrigado.